Aleluia! Tu és a minha fonte de vida Aleluia! Manancial Fonte de vida De onde eu preciso e quero beber todos os dias Bem mais que um desejo Tu és essencial Para sustentar a minha vida Senhor Jesus Eu tenho sede Eu tenho sede de Ti Minha alma cheia por Ti Só me satisfaço quando estou junto aos Teus pés Diga eu tenho sede Eu tenho sede Minha alma cheia por Ti Manancial Única fonte de vida Tu és Vamos cantar lá, Vinícius Declare comigo Oh, Senhor Senhor Manancial 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 Bem mais Bem mais Bem mais que um desejo Tu és essencial Para sustentar a minha vida Senhor Jesus Ergue as Suas mãos e diga Eu tenho sede de Ti Minha alma cheia por Ti Só me satisfaço quando estou junto aos Teus pés Junto aos Teus pés, Senhor Eu tenho sede de Ti Minha alma cheia por Ti Manancial Unida Ponte de vida Tu és Oh, vem Oh, vem Oh, vem Oh, vem Estaciar a minha sede, Senhor Eu quero mais em Ti Aleluia Aleluia Oh, oh Oh, vem Eu quero beber dessa fonte de águas vivas Aleluia Aleluia Declare Eu tenho sede de Ti Minha alma cheia por Ti Só me satisfaço quando estou junto aos Teus pés Então declare Eu tenho sede de Ti Minha alma cheia por Ti Manancial Manancial Bonita fonte de vida Tu és Manancial 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 Tu és Tu és Tu és Senhor Ele Aleluia Aleluia Eu tenho sede de Ti Minha alma cheia por Ti Só me satisfaço Se você está sedento do Senhor, levanta as suas mãos agora Eu tenho Deus Espírito Santo de Deus Minha mancheira é elevado Anunciar Unica fonte de vida Amém